E aí Meu pai, vocês não quebraram a cabeça não, hein? Você tá cansado, não tá? Vem, vamos descer a montanha. Quê? Eu não tô cansado coisa nenhuma! Vem pro pau! Os senhores são os caçadores de Oni? Pera, você já tá no bico. Minosuke! Uma refeição quentinha pra encher o puxo. Enquanto você tava todo... Com uma gracinha dessas, eu só fui feito de gato e sapato! Pessoal! Espera um pouquinho, por favor! Zenitsu? O que foi? Eu tô me borrando, tá? Agora que tamo pertinho, eu tô com muito medo! Vai logo! Eu vou te arrancar, cara no tapa! Quando voltar, pode esperar, seu lazareta! Caldição! Não posso esperar pra voltar e te dar uma pipa! Para de falar essas coisas, ou... Fica quieto aí! Não se mexe! Fica de puxa! Olha o tamanho! O tamanho! O tamanho! Daquela coisa! Meu pai do céu! Canta aqui, Sony desgraçada! Tu vai levar o pau! Volta aqui! Ei! Faz como? Se meu coração tivesse pulado pra fora, você seria um assassino, seu moleque maldito, tá entendendo? É só que, né? O senhor tá suando e tremendo igual um cabrito. Pianças... E parecem ter uma peitidosa... Eu não falei! Olha aquele cruz-credo, meu pai! É o cabelo! A cabeça!